Fala galera, tudo bem? Estou aqui mais uma vez com um convidado para conversar com vocês. Vocês sabem que a gente está fazendo um novo quadro aqui da escola, onde a gente está apresentando os nossos profissionais, nossos professores, para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre eles. Hoje a gente está com um novo convidado, com um novo professor aqui da escola e eu vou deixar ele se apresentar para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre ele. Tudo bem? Tudo bem, valendo? Valendo, se apresenta para a galera aí te conhecer. Fala galera, bom, eu sou o professor Cristiano Silva, no YouTube não, continua. No Instagram eu estou como CrisDance, é o nome artístico. Bom, minha jornada na dança começou mais ou menos em 2012, onde eu comecei a fazer aulas de dança regularmente e assim como todo professor, acredito eu, fui aluno, fui bolsista, fui instrutor até virar professor. Legal, isso aí. E Cris, conta para a gente por que você começou a dançar como aluno, por que você procurou uma escola de dança? Boa pergunta. Bom, é curioso, né? Eu procurei a dança para me perder a timidez, então eu procurei a dança por um motivo que acho que é diferente de outras pessoas, né? E aí deu assim, deu tanto certo que eu acabei virando professor, né? É isso aí. E aí você foi, fez as aulas, e quando que despertou o interesse para você ensinar? Falar, não, eu quero dar aula, eu quero passar o que eu estou aprendendo para outras pessoas. Bom, na verdade desde o início, quando eu comecei a fazer as aulas eu já senti essa vontade de ensinar, até porque eu tenho muita facilidade para aprender as coisas. E aí quando eu virei professor, aí eu vi que eu teria que estudar também para isso. Que não é só você chegar lá e ensinar um movimento, você tem que ter uma metodologia e conseguir trabalhar da melhor forma com os seus alunos. Entendi. E você faz cursos hoje, fala para a galera, é importante você falar isso, né? Porque às vezes tem muitos profissionais que se acham profissionais às vezes, né? Que só dá aula e não estuda, e todos nós estudamos, né? Então é legal você falar sobre isso, sobre esse assunto, né? Porque é uma coisa polêmica que acontece no meio da dança, assim como em outras áreas. As pessoas acham que não precisa mais estudar, né? Tipo, ah, estou ali, estou indo bem, tenho um número de alunos, estou tranquilo, não vou estudar mais, não vou fazer mais aula, né? E isso é uma coisa que acontece, gente, em todas as áreas. Mas falando da área da dança, os cursos que você fez, você ainda está estudando, por que você acha importante isso? Sim. Bom, eu me mantenho estudando até hoje, né? Mas eu fiz cursos de formação para professor, para dançarino, para coreógrafo, eu fiz empreendedorismo, eu fiz marketing digital, eu fiz um monte de coisa para poder trabalhar no meu nicho, que é a dança, né? O marketing, o empreendedorismo entra em outras áreas também, mas na dança a gente também usa, né? E aí fiz várias formações, tive a oportunidade de trabalhar em cruzeiros temáticos também, né? Depois que eu me formei e trabalhei com a galera da melhor idade lá, durante os quatro anos. Até hoje, atualmente eu trabalho num serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para a pessoa idosa. Então é um projeto que eles têm bem bacana lá, que é do envelhecimento ativo, que eu acho que também é interessante, né? Que bacana. E hoje você está dando aqui na escola, você dá aula de forró, né? E como que foi a sua descoberta, assim, para o forró? Por que você gosta desse estilo aí? Bom, o forró é, eu sempre falo, meio que está no sangue, porque meus pais são nordestinos, meus pais são de Recife, Pernambuco e Recife. Então, tipo, desde pequeno que eu escuto forró, eu vejo os meus pais dançarem, né? Da maneira deles, é claro, né? Não com conceito de aulas e tudo mais, mas cada um dança do seu jeito. E aí eu fui despertando esse interesse. E quando eu comecei a aprender mais, e eu comecei a ficar mais, com mais sede de forró na minha vida. Hoje eu danço forró praticamente quase todos os dias. Tanto ensinando, como treinando, como saindo para dançar, eu levo meus alunos para dançar e tudo mais. Que legal. E você, na verdade, você dança forró, mas você dança outros estilos também, né? Sim, sim, eu danço. A maioria dos estilos eu danço e ministro aulas. Mas hoje, o mais forte é o forró. Que legal. Tem bastante turma de forró. E aqui na escola você dá aula, fala para a galera, convida a galera para vir fazer sua aula. Fala o dia, o horário, quando que você vem para dar aula. Gente, estamos aqui com algumas pessoas aqui, Lara inclusive, tá? Para vocês ouvirem os barulhinhos, a Larinha está aqui com a gente, né? Mas voltando aqui para o Cris, fala para a gente aí, se a pessoa quiser fazer aula com você, como que ela faz? Bom, as nossas aulas de forró estão acontecendo às sextas-feiras, às 19h30, né? Essa turma já está em andamento, né? Mas hoje, inclusive, a gente concluiu o segundo módulo, né? Que é bastante interessante, porque a gente tem três meses para trabalhar com eles. E ao final de cada mês a gente faz uma avaliação. E hoje a avaliação foi muito top, foi totalmente diferente do que a gente estava esperando, mas deu tudo certo. Então a gente faz uma avaliação até para a gente mostrar para o aluno o produto que a gente está vendendo para eles, né? A gente tem que mostrar o que a gente prometeu no início das aulas, até a conclusão de cada módulo, né? Cada período. Legal. E hoje você ainda consegue ver uma grande evolução sua na dança? Sim, sim. Eu acho que sim. Mesmo assim, eu falo, né? Quando as pessoas me perguntam que eu tenho dez anos que eu dou aula, que eu estudo dança, mas acho que nos últimos cinco anos, acho que após a pandemia, que eu comecei a, de fato, assim, ver esse retorno. Porque hoje eu tenho bastante aluno, hoje eu consigo... Eu vou nos lugares que as pessoas já me conhecem, então, né? Nem todos, porque eu não sou famoso, assim, igual... Vai ficar agora, hein? Nosso canal aqui, ó. Igual o nosso querido Elton Ferrer, né? Na internet, mas a gente chega lá, né? Vamos seguindo os passos. Que legal. Cris, então agora a gente vai fazer um jogo de perguntas. Ai, meu Deus. Muito cuidado com as suas respostas, porque além de serem perguntas que, né, estão fazendo agora, ele não sabe quais serão essas perguntas. Eu sou a dona da escola, vocês já sabem. Então, se ele responder errado, já era. Demitido. Entendeu? Agora, tipo... Ferrou. Como é, Justus lá, né? Oberto Justus. Oberto Raiz é Justus agora. Demitido. Vamos ver se vai ser boas as respostas do Cris, hein? Cris, fala pra gente uma grande conquista sua. Primeira coisa que vem na sua cabeça, vai. Uma grande conquista minha... Bom, recentemente eu acabei de escrever um livro sobre dança. Uau. E acho que é uma das maiores conquistas que eu tive. Fora o trabalho no navio, o trabalho com pessoas idosas. Mas acho que essa escrita do livro, acho que tá sendo uma grande conquista. Tá vendo? Só tem professor Tota aqui, gente. Isso é uma coisa maravilhosa. Ontem foi o Rodrigo, agora o Cris. Vamos lá. Uma inspiração, uma pessoa que te inspira, Cris. Não vale falar sua mãe. Não vale parente? Não. Bom, é assim, tem várias, mas assim, eu vou falar de uma que me ajudou e me ajuda até hoje, que é o Marcelo Grangeiro. Sim. Não tinha como eu falar outra pessoa, porque... Não sei porquê, mas eu já suspeitava disso. Eu fiz a minha formação com ele, eu trabalhei com ele nos projetos dele, então até hoje eu estudo com ele, faço aula online, às vezes presencial. Então ele é uma presença que tá muito forte ainda na minha vida. E me ajudou muito a ser quem eu sou hoje. Que legal, bacana. É um filme. Filme? É. Cara, um filme... Acho que um filme que chama Vem Dançar. Eu acho que é o que mais, assim, fica na minha cabeça, que é com o Antônio Bandeiros, inclusive. Então é um filme que tem uma história muito legal. Esse eu assisto direto. É muito legal. Sempre assisto. Gente, existem vários... É muito motivacional, né? Vários filmes de dança, tá? A galera só conhece Ela Dança e Eu Danço. Não, tem outros muito legais. Inclusive, vamos gravar umas dicas, né? De filmes para a galera assistir. Filmes de dança. Olha aí, legal. Boa. Boa, boa. Mais um breve novo vídeo de filmes de dança. Professor Cristiano. Uma música. Música? Putz. Circulador de flor é proibido cochilar. É... Eu gosto de música rápida. Eu gosto de música rápida. É proibido. Não, já. É rápida, gente. Essa música é bem rápida. Adoro. É? Uhum. Só fica arroxando lá, né? Muito. Juro muito. Tá vendo? Professor Forró. É isso. Uma cor. Preto. Outra cor. Que não seja preto. Vermelho. Ó. Né? Nós estamos na escola. Nós sabemos, gente. Ó. Não vou ser demitido, hein? Não. Passei no teste. Napoleão? Não. Eu ia falar branco, né? Que dívida você torce? Corinthians, né? Tá contratado de novo. Não demitir, gente. Não será demitido. Esqueci de perguntar isso pro Rodrigo. Uma pergunta importante aí pro Rodrigo que eu vou fazer. Poxa. Em breve. Falhou na missão. Não falou o time dele. Eu não perguntei. Eu não acredito. Uma frase, assim, pra finalizar. Uma frase? Pode ser qualquer frase. Qualquer frase. Uma frase, assim. Bom. Pra finalizar, vai. Pra finalizar? Bom. Acho que o que não te desafia não te transforma. Gente, ele liu minha bio do Instagram, tá? É? É. Essa frase. Nossa, essa frase, ela é muito forte pra mim. Porque faz muito sentido pra mim. Muito. Sim. Porque faz a gente... Quanto mais a gente se desafia, mais a gente consegue ir mais longe. Conseguir mais coisas. Conquistar mais coisas. Eu queria... Agora, eu falei pra finalizar, mas me veio uma outra pergunta aqui na cabeça. Pra você, qual é o maior desafio dentro de uma sala de aula? Maior desafio? Ah, eu acho assim. É a gente entregar o que a gente propõe, né? Porque, às vezes, a gente vem com conteúdos e a gente acha que vai dar tudo certo e acontecem várias situações e problemas durante a aula, né? E aí, a gente saber sair, sobressair dessas coisas, eu acho que faz a diferença. E quando a gente tá preparado, quando a gente tá estudado, quando a gente tem conteúdo, a gente consegue sair disso muito fácil. Tipo, ah, já sei o que eu vou fazer. Quando o aluno não tá... De repente, a forma que a gente fala, o aluno não entende. A gente fala, no geral, pra todos. E aí, às vezes, uma letra que você fala diferente pra ele, ele... Poxa, entendi. E isso é um... Eu acho que é o maior desafio. Nossa, gente. Pois dessa, né? O que não te desafia... Não te transforma. Não te transforma. Gente, temos plateia aqui. Alguém quer fazer perguntas para o Cris? Tem alguma pergunta aí que vocês gostariam de fazer? E aí? Vai, vem, vem fazer pergunta pro Cris. Vem, 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 vem. Vai, tem uma pergunta. Eu assisti uma pergunta aqui. Pergunta. Cris, a minha pergunta é... Na verdade, eu queria pedir um conselho. Pra quem já dança, que conselho você daria? Um conselho pra quem já dança. Bom, eu acho assim... Por mais que você seja um bom dançarino ou uma dançarina... Eu acho que você tem que ter a mente aberta a um aprendizado contínuo. Tipo, se manter estudando. Por mais que você não tenha... Às vezes a pessoa não tá fazendo aula, pode fazer aula, mas... É importante você se manter estudando, porque sempre a gente vai tá aprendendo algo novo. Ou às vezes a gente aprende a mesma coisa de forma diferente. Que daí dá uma clareada na mente também. Muito obrigada. Participação especial da Lili, que está aqui assistindo também ao vivo. Vocês vão assistir depois. Bom, gente, então é isso. A gente vai colocar algumas perguntas aqui embaixo do vídeo pra você perguntar pro Cris. Pode perguntar sobre o estilo que ele dá aula, que é o forró. Se você quiser fazer alguma outra pergunta pro professor Cristiano, pode estar fazendo também. Que a gente vai responder, né, Cris? Sim, vamos responder todo mundo. Alguém aqui tem mais alguma? Lá vem o Elton, gente. O Elton ontem, o Elton serviu café pro Rodrigo. Quanto a pergunta é... Quanto a pergunta é... Quanto a pergunta é... É que você falou, o Rodrigo falou. É que você serviu café pro Rodrigo. É que você vai ter que servir café pro Cris. Cristiano. Exatamente. No forrózinho, você gosta de dançar arrochadinho ou sendo arrochadinho? Arrochadinho, né? Mas você sendo arrochado ou... Não, eu arrochando. Pera aí, calma aí, gente. Pera aí, o Elton. Eu só me lembro que vai causar. Eu sabia que ele ia vir aqui aprontar. Eu sabia. Ele não se aguenta, gente. Que agora, tipo assim, eu sou a chefe, entendeu? E aí eu deixei ele atrás das câmeras agora. E aí ele não aguenta. Ele tem que vir. Ele tem que vir aqui, né? Mas eu vou dar uma dica pra você que gosta de arrochar. Dica valiosa. Mas assim... Dica valiosa. Eu sempre falo pros alunos. A galera tem uma dificuldade de dançar próximo. Tem muita dificuldade. E assim... Quanto mais próximo, mais fácil você conduzir a pessoa que tá dançando contigo. Então, se você é condutor... Quanto mais próximo, vai ser mais fácil de você conduzir a pessoa. Certo? Certo. Quando a gente tá mais longe, a gente usa mais a condução, não de tronco, mas de braço. Então, às vezes, dependendo da pessoa, ela não tem troca de energia, você não consegue conduzir ela. Explicado por que que ele gosta de arrochar. Mas, gente... Claro que tem que tomar cuidado, com respeito, tá? Vai apanhar na balada aí, porque vai sair arrochando todo mundo. Não, cara. Que o negócio é perigoso também. Tem que saber arrochar. Tudo com respeito, né? Com respeito, claro. E com técnica? Com técnica também. No clima. Sentir o clima. Né? A técnica. Ver se a pessoa tá acompanhada. Respeitar, em primeiro lugar. Né? Não, o respeito vem acima de tudo. Eu falo assim, de conexões, né? Às vezes, você vai dançar com uma pessoa, e aí, assim, parte que o abraço vem do abraço normal. Então, todo mundo sabe abraçar. É que, às vezes, a gente não tem intimidade pra poder isso acontecer. Então, a dança, ela acontece de forma mais afastada por conta disso. Porque a gente tem uma área, assim, que a gente... Em volta da gente. Sim. Né? Que é assim... O abraço, a gente consegue quebrar essa área. Mas, se a gente não conhece a pessoa, como é que faz? É verdade. É mais difícil. É mais difícil. Viu, gente? Então, temos que ter respeito, mas dançar de forma divertida. Sim. Né? Acho que isso é importante. Mais alguma pergunta aí? Vocês gostariam de fazer pro professor Cris? Não? Cris, vou fazer uma pergunta. Solteiro, casado, divorciado, viúvo? É, ó. Eu fiz uma pergunta. Responda a pergunta, Cris. É a minha pergunta? É, solteiro, casado, viúvo, divorciado. Solteiro, não. Casado, não. Viúvo, não. Divorciado, sim. O que mais? Você perguntou? Namorando. Você não tá solteiro? É. Eu tô namorando. Ah, te lasquei. Brincadeiras na parte. Sabe por que eu tô te perguntando isso? Porque muita gente vai perguntar. Eu tenho certeza, galera. Sempre pergunta isso, tá? Mas é só pra criar... Só pra ver o Cris com vergonha, gente. Dá um foco na cara do Cris. E o sorteio? Vai rolar o sorteio do próximo professor ou professora que vai participar do podcast? Então, na verdade, nós não temos mais professora na escola, mulher, né? Hoje nós temos um time somente de rapazes dando aula aqui na escola. Inclusive, eles ensinam damas perfeitamente, tá? Porque no momento eu sou a chefa. Vou, ó. Vou mandar embora, hein? É isso, gente. Eu sou corintiana, hein? Então, não importa. Bom, então é isso, Cris. Muito obrigada. Brincadeiras na parte. Espero que a galera tenha curtido te conhecer um pouquinho mais. Venham fazer a aula do Cris na sexta-feira. Vocês vão gostar bastante da aula dele. E a gente vai colocar também as redes sociais do Cris pra vocês acompanharem aqui. E é isso, Cris. Muito obrigada. Eu que agradeço. É isso aí. E venham fazer a aula com a gente, né? Não só comigo, mas com os outros professores também, né? Rodrigo do Samba, o Alan do Zucchi, o Elton do Sertanejo da Vaneira, a Raíssa das Divas. Temos o Tiago da Vaneira também. O Tiago da Vaneira. É, temos um time aqui que vocês vão conhecer todos os professores em breve, gente. Então é isso. Muito obrigada, Cris. Agora a gente vai comer pizza, tá, gente? A gente já morri de fome. Então, vejo vocês no próximo capítulo. Vamos fazer um brinde com a minha xícara maravilhosa. Que ela é linda. E a gente se fala no próximo vídeo.